Aos amigos que estão mandando mensagens de apoio, que os que ainda não sabem o que aconteceu, eu sofri uma tentativa de assalto, uma emboscada, não sei direito, foi na Avenida Brasil, ainda há pouco, isso era por volta de duas horas da tarde, a luz do dia, eu fui cercado ali, o carro parou ao meu lado, descendo quatro bandidos armados com submetralhadora, eu identifiquei bem as armas que eles estavam, estava acompanhado o pastor Iranda Cimento, o pastor amigo, nós tínhamos saído de um culto, de um outro pastor amigo, o pastor Paulo Rangel, da igreja Assembleia de Deus, lá em Japeri, e foi nesse momento, quando eu parei ali na Avenida Brasil, saída da Washington Luiz, que vem de Duque de Caxias, acessando já a Avenida Brasil, na pista do cantinho, na primeira passarela, eu parei o carro ali, e eles, esses bandidos pararam, cercaram o carro, tentaram bater, abrir a porta, eu tive frieza ali na hora, foi Deus, eles tentando abrir, a porta estava travada, o carro é blindado, é um carro ligado à Câmara Federal, então eu tive a frieza de arrancar com o carro, já verifiquei se teve alguma marca de tiro, porque na hora do susto a gente não presta atenção em nada, mas o Davi nos retrovisou que eles entraram no carro, tentaram uma perseguição, mas eu consegui acelerar e eles desistiram desse assalto, seja lá o que for. Quero dizer aos amigos que nos seguem, que estão preocupados, nos mandando mensagem, está tudo bem, já estou em casa, estou na garagem aqui na minha casa, está tudo bem, carro também não sofreu a varia nenhuma e nós estamos bem. Quero agradecer a Deus por esse livramento e agradecer a todos vocês que estão preocupados, eu vou lavrar esse boletim de ocorrência na 22ª DP, que é aquela região que abrange o local onde eu sofri essa ocorrência, dizer para todos, estamos bem, graças a Deus, obrigado. Obrigado.